Música Bom, hoje eu fui campeão geral da prova aqui em Sertãozinho A prova foi muito bem organizada pelo Mutuca O pessoal está de parabéns Eu consegui escapar logo no quilômetro Na primeira subida do quilômetro 10 Consegui manter a fuga até o final Me consagrando campeão Na maratona de Sertãozinho Música Música Oi, eu sou a Tatiana e Lobo Corro aqui por Sertãozinho Consegui a primeira colocação nessa etapa Uma prova rápida Bastante técnica devido à chuva, né? Muito lisa, bastante barro Música Teve bom, consegui o primeiro lugar na sub 40 E o quarto lugar de geral Chegando poucos, 30, 40 segundos atrás aí do primeiro de geral Queria agradecer aí a FESP E a Sportweb aí Pela, esse espaço que eles estão cedendo aí pra nós Hoje no evento desafio do Sertão aqui na sua 13ª edição Em decorrência das chuvas dos últimos dias O percurso de 40 quilômetros Eu tive que diminuir pra 23 quilômetros Mas mesmo assim não faltou emoção A galera veio, curtiu Curtiu muito, muito, muito mesmo Você viu o pessoal chegando com o sorriso no rosto assim Que não tem preço que pague Música 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 Música